Falei pra você, não voltava mais E que uma hora eu tinha que aprender Presumou o outro, não estamos mais E que tanto faz, parte ia fazer Teus ciúmes, bobo, suas brigas, estressava Sempre me julgando, culpando por nada Você me tendo louco pra ficar no meu pé Falando que eu só vivo atrás de rolê Tô seguindo teu conselho, pra te esquecer Tô pensando mais em mim Dane-se você, cê falou que eu não presto Vou prestar pra quê? Tô voando alto, aterrissa por quê? Tô seguindo teu conselho, pra te esquecer Tô pensando mais em mim Dane-se você, cê falou que eu não presto Vou prestar pra quê? Tô voando alto, aterrissa por quê? Me deixa aqui Agora encontrei meu lugar Cê falou que queria o fim Então o fim pra sempre vai ficar Tô cuidando bem melhor de mim Beijando outras bocas no seu lugar Afrilando, não adianta querer bis Então não venha me procurar Falei pra você Não voltava mais E que uma hora eu tinha que aprender Desde um ao outro não estamos mais E que tanto faz, partia fazer Teu ciúmes, bobo, suas brigas, estressava Sempre me julgando, culpando por nada Você metendo louco pra ficar no meu pé Falando que eu só vivo atrás de rolê Tô seguindo teu conselho Pra te esquecer Tô pensando mais em mim Dane-se você, cê falou que eu não presto Vou prestar pra quê? Tô voando alto, aterrissa por quê? Tô seguindo teu conselho Pra te esquecer Tô pensando mais em mim Dane-se você, cê falou que eu não presto Vou prestar pra quê? Tô voando alto, aterrissa por quê? Tô seguindo teu conselho Pra te esquecer Tô pensando mais em mim Dane-se você, só você Deve deixar livre Deve me prender ao mesmo tempo Vou prestar pra quê? Pra quê? Não, só pode ser P-R-G, nego Nego